Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração, bora lá. O que vocês não me pedem chorando que eu não faço? Sorrindo, né gente? Me pediram um bolo de gatinho e esse bolo me pediram lá no Instagram. Até se você não me segue, delícias da Lorena Gontigi. Corpo no meu Instagram pra vocês acompanharem. Esse bolo eu fiz pra mim, tá gente? Na verdade pra vocês, pra gravar aqui pro canal. Então bora lá, gente. Eu tô passando aí, eu fiz a pré-camada no meu bolo e tô passando a camada que eu realmente vou trabalhar no meu bolo, tá? Agora essa camada de chantilly. A primeira vez que eu passei, o chantilly tava totalmente fora do ponto, poroso, horroroso. Hoje o chantilly não tava pra me ajudar, ele tava pra sambar na minha cara. Tirei tudo e fiz de novo. E depois que eu alisei, fiz de novo, alisei de novo, eu fiz essa camadinha de rosinha. Tá vendo que é bem singela, gente? É quase um nada. Pra fazer essa camadinha de rosinha, foi o rosinha, foi o vermelho morango que eu utilizei, tá? Pra dar só essa nuância, foi o vermelho morango que eu utilizei pra fazer, tá? E ele fica realmente assim, gente. É apagadinho. Era o sentido que eu queria. Até porque eu tinha acabado de fazer a cor. E quando a gente termina de fazer qualquer tipo de cor, que seja rosa, que seja verde, que seja preto, ela sempre vai dar uma amadurecida e vai escurecer um pouquinho mais a cor, tá? Então, vocês vão ver que no final do bolo já tá um pouquinho mais rosinha essa parte de baixo, ok? Depois que eu fiz aí toda essa minha lateral, deixei o bolo lisinho, bora trabalhar. Agora a gente vai trabalhar o... fazer o trabalho de bico, tá? Eu fiz essas orelhinhas, gente, com pasta de ninho. Elas ficaram amarelas e eu dei... eu dei um jeito aí de tirar essa parte amarela dessa pasta de ninho, vocês vão ver. Devia ter feito antes, tá? Mas eu fiz depois do bolo pronto, mas deu certo também. Bicos utilizados, gente. O 1M, claro, o 1M é clássico pra esse bolo. O 35, que é esse bem pequenininho, e o 4B. Pessoal, tá vendo que tem dois tons de rosa? Um rosa mais chiclete e um rosa mais... uma corzinha diferente de rosa. Eu usei o vermelho morango e o vermelho natal. Então, ele me deu dois tipos de tons de rosa, tá? O vermelho natal, ele é um pouco mais envelhecido, ele é um rosinha um pouquinho mais diferente, tá? Antes de eu terminar de fazer toda essa parte aí desse... desse cabelo aí que a gente tá fazendo do nosso gatinho... Eu vou limpar o meu prato, deixar o meu prato bem limpinho, porque ele vai descer aí na lateral, né? E bora continuar fazendo, gente. Aí, é a vontade, é onde você acha que tá necessário você colocar uma rosetinha, colocar um toquezinho de cinza. Eu coloquei o cinza aí, gente, do 4B, o bico 4B, eu coloquei cinza. Esse cinza eu fiz com o corante preto. Tome muito cuidado com o corante preto, porque pode ficar lilás. Sim, gente. Por exemplo, eu uso o da Soft Gel. Ele não fica lilás, ele fica cinza. Vocês estão vendo aí que ele fica cinza. Foi o corante que eu utilizei, ok? Mas tomem muito cuidado com outros corantes. Já utilizei corante que era bolo do Batman e ficou lilás. Então, tomem cuidado, tá bom? É sempre bom você fazer um teste com o chantilly e deixar descansar. Lembra que a cor sempre amadurece? Então, deixe descansar o chantilly. Depois que eu fiz as minhas pitangas, as minhas rosetas, tudo mais, eu peguei as minhas pérolas. Sempre dê preferência de utilizar suas pérolas com pinça, para que elas continuem bem bonitas, tá? Então, eu fui colocando aí pérolas onde eu achava que estava legalzinho de colocar, por todo o meu bolo. Pessoal, neste bolo eu não usei o efeito perolado, tá? Eu usei o glitter. O glitter eu apliquei com a bombinha, sem álcool de cereal e com caninho. Sempre me fazem, todo vídeo me fazem essa pergunta, mas como assim com caninho, Lorena? Tem que tirar para sair? Não, gente, não precisa tirar, tá? Dá para fazer sim, é com o caninho e é até melhor, ok? Tá vendo a orelhinha aí, gente? Gente, eu pintei as orelhinhas corante líquido branco, ok? Não diluí o corante. Eu fiz duas mãos de tinta de corante líquido na minha orelhinha. Gente, agora vamos para o dilema. Ô, Brasil, bolo branco, vocês só querem acabar com a minha vida. Bolo branco e a gente está fazendo o quê? Um olhinho preto. Eu peguei esse pincelzinho, gente, esse kit de pincel eu comprei em loja de manicure, tá? Então, eu comprei esse kitzinho de pincel em loja de manicure, você vai fazer o tracinho, depois você vai vir riscando fazendo cílios. E é riscando mesmo, tá, gente? Não precisa muita delicadeza, não, porque se fizer com muita delicadeza, ele fica grosso. Tem que ser mesmo riscando, é a melhor forma. E vamos lá, gente. Gente, eu não gostei muito desse focinho que eu fiz, tá? Aqui trabalhamos com a verdade, senhora. Mas eu fiz o meu melhor. Porém, eu posso dar uma dica para vocês? Façam ele de chantilly preto. Não faça de cor, pintando assim. O olhinho você pintar, os tracinhos do lado da bochechinha você pintar, super dá certo. Mas você pintar focinho, gente, o chantilly estava numa textura mais mole, né? Não ficou, não foi fácil e não ficou do jeito que eu imaginava. Não ficou do jeito que eu gostei, tá? Então, aqui eu sou muito sincera sempre com vocês. Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, eu não gosto. Enfim. E eu não gostei. Então, a dica que eu, se eu puder dar para vocês uma dica, faça ele de chantilly preto, ok? Mas ficou lindo, vocês me pediram e eu trouxe para vocês aqui uma inspiração de bolo de gatinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, compartilhe e nos siga aqui para mais diquinhas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!